Estou em Brasília. Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o Canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira, dia 13 de maio de 2020. Temos a honra, o imenso prazer, a grande alegria de receber a presidenta nacional do PT, deputada federal, ex-senadora, ex-ministra da Casa Civil da presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, se eu for ler o currículo todo da presidenta Glaze, a gente vai passar o tempo do programa. Presidenta, uma honra, mais uma vez, eu reitero, recebê-la aqui pra esse bate-papo, que vai ser rápido. Eu peço desculpa a todos pela agenda muito atribulada da presidenta. Então, vamos ter dificuldades de ler o chat. Mas, presidenta, faça a sua saudação inicial, por favor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cláudio. É um prazer muito grande estar aqui no Canal da Resistência, conversando com vocês. Saudar todos que estão nos acompanhando. Peço desculpas também pelo tempo, porque eu tenho algumas reuniões à tarde, nós temos uma reunião da nossa executiva na sexta, então tem que preparar. E hoje também temos uma conversa com o presidente Lula e com um grupo de deputadas, né, nossas, para falar sobre a violência contra a mulher nessa crise da pandemia, do coronavírus, uma coisa que cresceu muito e que nos preocupa. Então, eu peço desculpas. Mas espero poder conversar um pouco aqui, tirar algumas dúvidas, se o pessoal tiver. Maravilha. Maravilha. Eu vou passar logo para o Cláudio, para ele fazer a sua saudação e já engatar uma questão para a presidenta Glaze, para a gente não perder tempo. Cláudio, por favor. Legal. Boa tarde, Glaze Hoffman. Um prazer imenso tê-la aqui. Repito as falas do Edu. Boa tarde, Edu. Boa tarde, amigos do chat. Glaze, eu gostaria de abrir essa nossa conversa tomando por base um texto da Gisele Cittadino, que ela publicou no grupo Prerrogativas, onde ela avalia os custos políticos do campo progressista, junto com as forças de centro do país, numa ideia de salvação nacional, pedir o afastamento do Bolsonaro, legitimando o Mourão como presidente da República. Como é que você vê essa questão se comparada a uma frente que uma grande parte da esquerda brasileira defende, que seria fora Bolsonaro, fora Mourão e fora essa agenda política destruidora de direitos? Nesta comparação, como é que está essa discussão? O que a gente observa é que ainda há uma certa indefinição. Alguns falam até em duas frentes, uma frente ampla e uma frente só de esquerda. O que você pode trazer para nós nesse aspecto, Gleito? Por favor. Olha, Cláudio, a posição do partido é a posição de fora Bolsonaro e seu governo. Portanto, também Mourão, portanto, também a política econômica é o que esse governo apresenta para o Brasil. Nós achamos que uma solução por cima não é uma solução que atende às necessidades do povo brasileiro e a um outro projeto de desenvolvimento do país. Tanto que nós estamos propondo, junto com qualquer que seja a forma de saída do Bolsonaro, do governo, e vamos lutar para que isso aconteça, porque achamos que ele é o epicentro da crise, e é quem causa toda a desestabilização do país, joga contra a democracia, joga contra o povo, mas qualquer que seja o seu afastamento, que a gente tenha uma solução de substituição via eleições. Nós temos uma emenda constitucional apresentada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Teixeira e Henrique Fontana, tem uma também do Miro Teixeira, a ideia é instalar uma comissão para analisar essas PECs, essas emendas constitucionais, e nós aprovarmos. Caiu o presidente, em 90 dias, convoca-se a eleição. E nós sabemos que, quando vai para o vice, o acordo é por cima, ou seja, o vice vai fazer os acordos com as forças políticas que vão tirar o presidente para que elas se instalem no governo. Agora, essa é a regra que nós temos hoje, Então, ao lado de lutar pela queda do Bolsonaro, pela saída do Bolsonaro, nós temos também que acumular força e lutar para que a gente possa ter uma substituição de Bolsonaro via eleições, e não via o vice-presidente. Porque hoje a Constituição prevê, em caso de impeachment, ou de julgamento de crime comum que é feito pelo Supremo, quem assume é o vice-presidente. Só não assume o vice, no caso de julgamento do TSE, que nós temos quatro ações lá, que pede a cassação da chapa, a cassação da chapa do Bolsonaro, que é Bolsonaro e Morão. Aí teria que ter, sim, uma eleição direta para a substituição, que é o que a gente acha que é viável. Porque essa coisa de salvação nacional, frente de salvação nacional, geralmente é para quem tem mais poder, mais dinheiro, mais força, mais dinheiro, sair-se bem em detrimento dos demais. Agora, a realidade do país hoje não é a que queremos, a realidade é que se Bolsonaro sair numa posição de impeachment, quem assume é o moral. E, por outro lado, também é importante a gente dizer que para conseguir desenvolver um processo de impeachment na Câmara, nós não vamos conseguir fazer sozinhos. A oposição só não tem força. Então, nós vamos ter que ter setores do centro e até da centro-direita que se julgam democratas e que não gostam desse governo, juntos para fazermos um impeachment. Isso, obviamente, dá força, dá mais força a esses setores para tentar uma negociação com o vice, porque eles não têm a mesma visão de nós uma sucessão de Bolsonaro. A visão deles é onde der para fazer uma negociação, eles vão fazer. Então, veja como não é fácil essa situação que nós estamos. Nós não podemos deixar de lutar e vamos continuar lutando contra Bolsonaro e temos que fazer isso e temos que tirá-lo, porque, de fato, ele é pernicioso para o Brasil, mas nós não temos a governabilidade das saídas que nós queremos. Nós vamos ter que lutar muito. E agora, com essa pandemia, é difícil de mobilizar o povo, mas nós vamos ter que lutar muito para criar um apoio para que a gente tenha sustentação para ter como sair de um processo de eleição direta. Muito bem. Maravilha. Quer complementar alguma coisa? Não, eu só gostaria de comentar o seguinte, Gleisi, você coloca claramente que a bandeira do PT é fora Bolsonaro e fora este governo, mas abre uma perspectiva de, na Câmara, fazer uma disputa para somar forças ao impeachment do Bolsonaro. Não haveria aí uma contradição estratégica e isso não confundiria a base que nos dá apoio em perceber e escuta? Qual é a bandeira que funciona? É esta ou é aquela? Não fica um pouco complicado esse sinal? Mas nós vamos fazer o quê? Apoiar o Bolsonaro, dizer que nós queremos que o Bolsonaro governe até o fim para essa disputa sendo o desastre que ele está sendo, a tragédia que ele está sendo para o Brasil, o desequilíbrio que ele está sendo. Se abrir um processo de impeachment hoje na Câmara pela contradição que tem o campo do governo e tem contradição, vocês sabem disso. Até essa saída do Moro criou também rusgas entre eles. Moro e Bolsonaro se equivalem, para mim são criminosos iguais, mas entre eles criou. Se abrir um processo de impeachment nós vamos fazer o quê? Ser contra? Não pode, nós vamos ser a favor, claro. Eu só estou dizendo a realidade que tem e as dificuldades que nós temos em caminhar nessa seara. Por isso a necessidade de a gente fortalecer a mobilização popular. E é um pouco angustiante o fato de a gente não estar conseguindo ir para as ruas, não estar conseguindo fazer trabalho, não estar conseguindo falar com as pessoas como a gente sempre fez através dos nossos movimentos sociais, sindicais, o pessoal que milita por conta dessa pandemia. Ou seja, a gente faz, mas não é com a mesma intensidade, não é o trabalho que a gente conhece. Então, é óbvio que tem dificuldades e pode parecer contradição. Mas, primeiro, clareza. Nós somos contra Bolsonaro, não vamos mover uma palha para ele ficar até o final para a gente disputar a eleição, porque isso pode ser melhor para nós do ponto de vista político. A gente está vendo o país, ele é uma catástrofe, tem uma escalada autoritária. Então, eu acho que tem um núcleo aí até de centro que não concorda com ele e que está começando a dispersar e está começando a fazer um movimento para tirar. Eu acho que a gente vai ter que estar consciente disso, temos que fazer isso, temos que exigir na mesa de negociação, qualquer que seja a conversa com esses grupos, que nós queremos uma saída popular, nós queremos a aprovação da emenda constitucional, é porque para nós é essencial a vida do povo, não é só a democracia formal ou liberal que conta, é a democracia concreta, é as pessoas ter direito a comer, as pessoas ter direito ao emprego, ter direito a políticas públicas e tentar, nesse sentido, com um acúmulo de forças, conseguir fazer com que a nossa agenda chegue, aconteça. Eu estou falando isso porque não é simples, se fosse simples seria ótimo, mas não é, é complexo o quadro que nós estamos vivendo. e há uma contradição grande entre a direita e eles disputam esse campo, então vai se formar uma contradição entre eles que nós vamos ter que utilizar para a gente ir desconstruindo a força que levou Bolsonaro a ser presidente da República. Ok, ok, está respondido, Gleise. É, maravilha, Gleise. Agora, você que é como deputada federal, já foi senadora, quer dizer, uma extensa tempo trabalhando dentro do Congresso Nacional e hoje a gente tem um Congresso muito conservador. Qual a expectativa da presidenta Gleise, agora falando como deputada federal, especificamente, qual a sua expectativa a respeito do andamento e da promulgação dessa PEC que nos daria a grande notícia de uma eleição direta em caso de impeachment de Bolsonaro, do presidente? É, temos que estar com as condições que eles terão no campo deles. A maioria é conservadora, nós não temos a maioria do Congresso Nacional. Aliás, nós nunca tivemos, né? Tanto é isso que nos nossos governos tivemos que fazer aliança para poder aprovar as coisas. É engraçado porque você tem 70% do povo brasileiro é povo trabalhador, povo mais pobre, mas 70% ou 80% da representação do Congresso Nacional pertence às classes com mais dinheiro. Classe média, média alta, ricos, né? Então, constantemente, o Congresso Nacional aprova medidas e ações contra o povo brasileiro, né? E as pessoas se decepcionam com a política por conta disso. Mas, infelizmente, o sistema político que nós temos leva a essa distorção. Então, essa maioria conservadora, ela opera, né? E muitas vezes ela só vota se os interesses delas estiverem em cheque, se os interesses delas estiverem sendo afetados. É bem possível que um processo como esse de um governo desorientado como esse, com tantos problemas, esses interesses comecem a ser afetados. E também é possível que não se consiga ao tentar fazer um acordo, um acordo com o vice para assumir em que todas essas forças se sintam contadas numa composição de governo. no impeachment do corte, lutou muito, foi a favor do impeachment, foi para a rua, tal. O que que aconteceu? Elegeu o Itamar, até teve a discussão se ele ia para o governo, eu nem entrar nessa discussão, mas o fato é que o PT não foi, ele um dia foi, depois saiu, o PT não foi, na área e com isso tomou conta e conseguiu a questão do Fernando Henrique. Então, as forças conservadoras, elas operam nesse sentido, de ocupar espaço e poder ser alternativa de poder futuro. Pode ter contradição aí, podemos conseguir tirar? Podemos, foi sempre assim que a gente fez política, né? Nós nunca tivemos boa maioria para fazer. A gente sempre trabalhou na luta popular, na organização, no fortalecimento e também com uma dose grande de aposta entre rupturas dos campos conservadores e tentando opar isso para a gente poder acumular força. Então, é um jogo nesse sentido, não tem muito o que fazer, não tem governabilidade para além dessa. Maravilha, presidenta. Cláudio, por favor. Gleise, eu gostaria agora de entrar um pouco no quadro da pandemia, o Brasil está ocupando o sexto lugar na classificação dos infectados, vamos para mais de 181 mil infectados, batendo perto de 13 mil mortes, se somadas já com os novos casos. Eu queria saber de você, Gleise, o que se pensa hoje em termos de saída econômica, já falamos da política, mas o que se pensa hoje como saída econômica para a pós-pandemia? E eu queria te provocar uma reflexão muito cara ao campo da esquerda, que são as ocupações de fábrica. É muito provável que nós tenhamos na pós-pandemia muitas fábricas fechadas e a ocupação, além de salvar empregos, mantém uma fábrica de pé, dentro dos moldes capitalistas, evidentemente, ninguém vai ser dono dos meios de produção, mas vão pelo menos salvar os empregos. Me parece que aí existe um filé para ser explorado na pós-pandemia. Entre outras coisas, isso faria parte do cardápio do campo progressista para enfrentar a pós-pandemia na área econômica? Pode ser também, com certeza. Agora, isso precisa de uma presença do Estado como agente organizador, inclusive de cooperativa, indutor, financiador, porque os trabalhadores por si só não vão ter dinheiro, não vão ter capital para colocar em funcionamento muitas indústrias, ou estabelecimentos comerciais. Vai precisar de um programa, de uma ação organizada pelo Estado para dar suporte. Eu não tenho dúvidas que a saída da crise vai requerer uma presença forte do Estado Nacional. Não tem como o Estado não participar, não estar junto, não assumir uma coordenação disso, não tem como. Seja numa política de crédito com juros muito baixos, com prazos muito longos, seja no subsídio direto, seja na contratação de pessoas, o Estado vai ter que entrar pesado. É coisa assim de new deal. Eles estão dizendo agora que saiu algumas projeções na área de economia que o PIB vai decrescer 10%, que nós vamos estar com 25 milhões de desempregados. É um cenário pós-guerra. Então, se você não tiver a presença do Estado para ajudar nessa saída, não vai conseguir sair. Aí, todos os arranjos são possíveis de fazer, inclusive essa questão da ocupação das fábricas, de retomar estabelecimentos parados, o que foram fechados, essa é uma saída. Mas vai ter a coordenação do Estado. Eu não acredito que quem está no governo, Bolsonaro e esse governo, façam isso, não é da cabeça deles. Aliás, o Paulo Guedes permanecia, não sei se vai permanecer no governo, mas tem dito que, passada a pandemia, o pico, eles querem já retomar as medidas de ajuste fiscal. Isso é uma loucura, porque, imagina, você vai sair com a economia deprimida e vai retomar ajuste fiscal. É doideira, né, dessa gente. Então, a gente vai ter que ter muita muita luta para que, pelo menos, essa crise permita a gente desembarcar desse projeto neoliberal, fortalecer o papel do Estado, das políticas públicas, mas, sobretudo, o Estado como coordenador da tomada da atividade econômica. Maravilha. Leis, então, quer complementar com alguma coisa? Só complementando que, como a própria presidenta aponta, não é este governo que fará esse esforço nacional, porque o que nós estamos assistindo é eles fortalecerem o sistema financeiro, a ver o que já colocaram de dinheiro nos bancos e o avanço da agenda conservadora não para durante a pandemia. Então, de fato, é um desafio monstruoso que teremos na pós-pandemia, que não será este o Estado Nacional que vai prover essa saída, teremos que encontrar outros. mas é a tendência do mundo, não sei se vocês estão acompanhando, mas, inclusive, economistas liberais no plano internacional têm dito que o Estado vai ter que ser protagonista da retomada do desenvolvimento econômico no mundo. Então, mesmo os liberais já estão reavaliando as posições. É que aqui é muito arcaico, esse Paulo Guedes é muito arcaico. Aqui tem mais um ingrediente, Gleisi, se você me permite. O que sinaliza este governo é para um caos absoluto, para que dentro de uma cultura de caos, ele talvez faça o avanço final que ele pretende desde o primeiro dia do seu mandato, que é ser o nosso Luiz Bonaparte. Aí há uma discussão se precisaria disso ou não, mas me parece que esse caos também faz parte de uma estratégia do bolsonarismo. Eu queria complementar essa questão, Presidenta Gleisi, voltando para a órbita política. Ontem, não, anteontem, se eu não me engano, o José Dirceu, que estará conosco na sexta-feira, publicou um artigo no nocaute do Fernando Moraes falando para a gente não se iludir que os militares estariam junto do Bolsonaro na hipótese de um alto golpe. Hoje eu li um artigo, acho que foi na Carta Capital, ou ontem também, não me recordo, do André Barrocal dizendo o partido militar controla o Brasil, mas não controla o Bolsonaro. Quase sua expectativa para os próximos partos. claro, vamos jogar no baita futurologismo, a gente não tem bola de cristal, mas a presidenta acha que o Bolsonaro pode, ainda que enfraquecido, que tudo indica, ele pode partir para essa tentativa mais autoritária? Acho que não. Primeiro, eu quero dizer assim, eu acho que o artigo do José Dirceu é muito bom quando ele faz o diagnóstico das Forças Armadas, é aquilo ali mesmo, é para a gente não ter expectativa de ter uma Forças Armadas nacionalista, desenvolvimentista, nunca foi. Nossas Forças Armadas sempre foram alinhadas ao projeto americano, foram desenvolvimentistas quando os americanos foram. Talvez os Geisel saiu um pouquinho, né, da linha, foi um pouco mais, mas não dá para achar que as Forças Armadas vão ser além da que o Zé descreve. O que eu acho que ele não vai sustentar, que não tem razão, é que o Bolsonaro vai dar um autogolpe. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse força política para dar um autogolpe, acho que as Forças Armadas iriam com ele. Mas ele não tem uma força política agora para dar um autogolpe. Nesse momento, nem nós ainda acumulamos força suficiente para tirá-lo e nem ele tem força política, já está desgastado, para dar um autogolpe. Não vamos esquecer que, por exemplo, o golpe de 64, o golpe militar de 64, tinha uma unidade muito grande da elite brasileira, dos setores, do empresariado, setor financeiro, da própria igreja, uma grande parte da igreja, o sistema de comunicação, Rede Globo, todo mundo estava junto. Você não tem isso hoje. Hoje você tem uma divisão aí. Rede Globo não está com Bolsonaro, difere Moro. Uma parte aí do sistema econômico também já está de nariz torcido. Supremo não entra totalmente nessa. Então, não tem as condições políticas. Não acredito que as forças armadas entrem em uma aventura sem ter uma sustentação mínima. Eles fazem política também, eles fazem cálculo, que é muito ruim, não deviam, porque são armados, não podiam fazer política, não podiam estar fazendo o que estão fazendo. Mas o fato é esse. Então, acho que não tem as condições políticas para que eles deem base para Bolsonaro. Bolsonaro, embora mantenha um respaldo popular, infelizmente cresceu nas classes populares brasileiras por conta do discurso populista e fácil dele da questão da renda, que as pessoas têm sentido mais do que o próprio coronavírus, e também em razão do auxílio emergencial, que é uma coisa interessante, porque foi nós que brigamos por esse auxílio emergencial, foi um projeto original do PT, negociamos com a oposição, era de um salário, aí conseguimos negociar no Congresso para 600 reais, esse auxílio emergencial que nós batalhamos tanto para pôr, ele não queria, queria pôr 200 reais, esse auxílio está ajudando o Bolsonaro a manter uma certa popularidade nos setores mais populares da sociedade. Mas em termos de classe média, classe média média mesmo, ele já está bastante desgastado. Então, é uma situação bem diferente, então, por isso que eu não acredito que isso aconteça, e por isso que a gente tem que subir o tom e ir, com certeza, no seu desgaste maior, explicando para o povo quem ele é. Maravilha, presidente. A gente está aqui se aproximando dos últimos sete minutos, eu vou ser absolutamente rigoroso com o horário que foi um combinado com a deputada Glaise Hoffman, até para ela ver que a gente cumpre e possa voltar outras vezes. Manda mais uma, por favor, meu amigo. Glaise, eu gostaria de pegar um gancho nessa expressão que você usou de subir o tom. O presidente Lula, no primeiro de maio, fez uma live significativa onde ele diz que o sistema capitalista está moribundo e que a classe trabalhadora teria que colocar alguma coisa no lugar. O que seria essa alguma coisa no lugar do seu ponto de vista? Ele falou que o sistema capitalista está nu, né? Porque, na realidade, na realidade, expôs, né? O que o sistema capitalista está expondo? Que essa fase dele, que é o neoliberalismo, quer dizer, a supremacia do capital financeiro, dos interesses financeiros, não sustenta o sistema, traz o seu embrião de fim. É tão violento que não consegue dar sustentação. E isso ficou evidente, inclusive, com o tratamento com os trabalhadores, né? Uma coisa que nós sempre dissemos, que o que sustenta o capitalismo é a força de trabalho, o trabalho humano, o trabalho de homens e mulheres. O que faz a economia girar não é o mercado, né? O que dá a sustentação ao capitalismo não é o capital, é o trabalho. Numa situação como essa, em que o trabalho humano é suspenso, em que as pessoas não estão trabalhando com toda a sua capacidade, né? Todas as pessoas trabalhando, o baque do sistema capitalista é imenso, né? Você não consegue mantê-lo, mesmo tendo, as empresas tendo capital. Não consegue segurá-lo. Então, o que o Lula falou é o seguinte, essa alta concentração, essa retirada de direitos dos trabalhadores que está sendo feita, as desconstruções de políticas de proteção da maioria do povo, está mostrando que traz o embrião da morte do sistema. Então, nós temos que desembarcar desse neoliberalismo para ter um sistema mais justo de desenvolvimento, né? Claro, nós, enquanto petistas, construímos o projeto do socialismo democrático, queremos avançar cada vez mais para ter uma sociedade socialista democrática, né? Mas óbvio que isso é um processo de acúmulo e de luta que nós temos que fazer. Agora, que com certeza o capitalismo se continuar com o sistema que tem, do jeito que está, não vai sobreviver, não vai sobreviver. E os trabalhadores têm que ter consciência da sua força, né? Foi eles pararem, quer dizer, não ir trabalhar, ficar em isolamento social, em quarentena, a gente está vendo a desgraça do que é a queda da economia. Porque aí você não tem trabalho, não tem produção, não tem consumo, não tem a renda. Então, ó o ciclo negativo que a gente gera. Ou seja, isso tudo, essa grande crise, só está dando, mais uma vez, razão àquilo que a gente dizia, né? Que é o trabalho humano que gera riqueza, que agrega riqueza, que faz as coisas funcionar. Por isso, o trabalhador tem que ser bem tratado, tem que ter os direitos respeitados, tem que ter renda, porque ele é a base de funcionamento do sistema que nós vivemos. Maravilha. Eu vou fazer duas questões para a presidenta, se puder responder bem brevemente, por causa do tempo. Do ponto de vista político, vamos lutar no Congresso Nacional pela aprovação da PEC que prevê eleição direta. Pode-se jogar na mesa por parte da direita conservadora que, vamos imaginar, que até eles podem chegar ao ponto de aprovar a PEC desde que o presidente Lula não retome seus direitos políticos. Isso pode vir numa mesa de negociação, porque o presidente Lula é o grande candidato da esquerda nacional até hoje. como é que a senhora vê se isso surgisse, se o BOBA já está surgindo numa conversa ou outra, se isso já está surgindo. E do ponto de vista econômico, é fundamental que o PT volte com toda a força a bandeira da renda mínima, universal. O que a presidenta acha? Bom, primeiro, em relação a essa questão do Lula, jamais aceitaríamos. Na nossa avaliação, não tem democracia resgatada no Brasil, se a principal liderança política popular do país não tiver os seus direitos políticos resgatados. Até porque o Lula foi vítima de um processo farcesco, né? Foi julgado, foi condenado, um processo com base no PowerPoint. Nós queremos anulação dessa sentença, que já está no STF, estamos lutando por isso. Se o Lula vai ser ou não candidato, se ele quer ser ou não candidato e depende dele, é outra coisa. Mas jamais faríamos qualquer negociação em relação aos direitos políticos do Lula. Os direitos políticos do Lula para nós são fundamentais no processo democrático brasileiro, né? E se o Lula quiser ser candidato, será o candidato PT, é o meu candidato, é quem eu defendo, ele tem que ter o direito de ser julgado pela sociedade através do voto, né? Se querem ganhar do Lula, ganhem no voto, ganhem nas regras que tem e que nós jogamos no processo eleitoral. Então, isso é uma coisa, jamais abriríamos mão disso e não negociaríamos nesse sentido, denunciaríamos, inclusive, porque entendemos que seria um segundo golpe, ou terceiro, né? Depois da prisão do Lula, tirada da Dilma, prisão do Lula, no terceiro golpe esse. Em relação à renda mínima, claro, já era a proposta de governo do Haddad que nós íamos implantar a renda básica, como uma ação, um passo a mais além do Boa Família que já tiveram nos nossos governos, né? E nós estamos também apresentando pelo PT um projeto de lei para estender esse auxílio emergencial de 600 reais por mais um ano, para dar tempo de a gente fazer uma discussão, uma avaliação sobre o Bolsa Família, que hoje está implantado, sobre a questão da renda básica e sobre a saída das pessoas do pico da crise, porque não é porque a crise vai acabar e amanhã todo mundo vai estar bem, vai estar ajustado, vai conseguir voltar ao seu trabalho e à sua renda. Então, precisa um tempo para as pessoas poderem retomar suas atividades e refazer as suas vidas do ponto de vista econômico, né? Mas essa é a nossa proposta para a questão de vencer a pobreza e de fazer a inclusão social da base popular. Maravilha, presidenta. Estamos aqui chegando no final. Cláudio, eu vou te passar a bola para a sua saudação final e se você quiser temos um minuto para a presidenta Gleisi responder muito rapidamente. Se você ainda tiver alguma dúvida para encerrar esse primeiro papo com a deputada Gleisi Hoffman, Cláudio. Eu teria dezenas de questões para levantar aqui para a Gleisi, mas vamos respeitar o tempo dela para que a gente possa ter uma outra oportunidade para dar sequência aqui nessa conversa que foi muito agradável e muito esclarecedora. Então, quero agradecer mais uma vez, Gleisi, a sua presença e esperamos contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado. Maravilha, Cláudio. Eu já vou passar para a presidenta Gleisi fazer sua saudação final. Quero agradecer demais ao pessoal do chat, ao pessoal que está na página do Facebook. Quem não conhece, curta a nossa página, curta o nosso portal resistente.org e agradecer muito, presidenta Gleisi, a Cátia, sua assessora, que eu passei um tempo perturbando demais para a gente conseguir obter essa conversa. Quero agradecer muito, dar um abraço carinhoso de longe, infelizmente, a Cátia, sua assessora e, claro, a presidenta Gleisi e passo a bola para a sua saudação final, presidenta, por favor. Obrigada, Cláudio, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, desculpa o pessoal que está mandando aí questões, está me cumprimentando também, quero mandar um abraço, um beijo. Ontem, fizeram quatro anos que a Dilma foi retirada, né, da presidência da República, saiu do Planalto para ficar no Alvorada, esperando o julgamento do seu processo, né, de impeachment, aquele processo farcesco, aquele golpe, e depois disso, a gente nunca mais conseguiu estabilidade no país, né, nem institucional, nem democrática, econômica, foi uma sequência de retirada de direitos e nós dizíamos isso lá, ontem a gente conversava com ela sobre essa realidade e o discurso que ela fez no dia 12 de maio, no Palácio do Planalto, ainda no final da manhã, ela dizia isso, que aquele golpe não era contra ela, era contra o povo brasileiro e contra as conquistas que estavam ali, que tinham sido feitas pelo povo nesse período. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje no país, né, uma tristeza, saber que, por exemplo, o Brasil está voltando para o mapa da fome, uma coisa que nós já tínhamos vencido, que a gente já tinha ultrapassado, uma coisa, uma chaga que sempre envergonhou muito o Brasil, um dos maiores produtores de alimento, ter gente com fome, mas temos de novo. Então, vai exigir da gente muita luta, muita persistência, muita conversa, acumulação de força, não é uma coisa simples nem fácil, mas não é impossível, muito pelo contrário, a gente sempre lutou e sempre conquistou na luta e no processo, então, quero dizer a vocês que a gente está com ânimo para isso, com determinação, o PT continua de cabeça erguida, o presidente Lula, as nossas lideranças, nossa bancada, sempre na trincheira. E também parabenizar vocês a importância que tem canais como este, Comunicação, é onde a gente pode fazer um debate aberto de ideias, que tem espaço, se não fosse isso, nós estaríamos numa situação muito difícil, com o fechamento da grande mídia, com a utilização de muito recurso para fazer comunicação, inclusive, em redes sociais, então, esses espaços são fundamentais, e eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui. E dar um abraço a todos que estão aqui nos mandando mensagem, e dizer que a gente está onde sempre esteve, e vamos continuar que é ao lado do povo brasileiro. Grande abraço. Obrigado, presidente. A Horácio Figueiredo Júnior, grande mulher, trabalhamos juntos no governo Dilma, Thaís Passos, dizendo, volte logo, Gleis, o canal Resistentes é força. Então, eu encerro por aqui, pedindo inscrições no canal, compartilhem essa conversa em suas redes e deem likes. Presidenta, muito obrigado, boas reuniões, estamos juntos aqui na luta, quando quiser, quando precisar, o canal, estaremos aqui, aberto para você e para a Kátia, muito obrigado. Tá bom? Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço. Boa. Tchau. Edu?